Na principal praça de Leopoldo de Bulhões, cidade que fica a 60 quilômetros de Goiânia, familiares e amigos de Jailson Guimarães Gonzaga, de 39 anos, se reuniram para pedir justiça. Seu Jair é pai do Jailson e está angustiado. É uma injustiça muito grande, é que você vê, trabalhador, honesto, toda vida, com filho, ser preso injustamente, é terrível. Deus me livre, ninguém merece passar por isso. A dor de cabeça do Jailson começou em 2015, quando ele perdeu a identidade. No mesmo ano, o homem saiu de uma outra cidade e veio procurá-lo, achando que ele era um golpista, porque ele vendeu o veículo e essa pessoa estava utilizando a documentação do Jailson e falou eu quero o meu dinheiro de volta, quero o valor do veículo, então o carro de volta. E aí o Jailson explicou para ele que tinha perdido o documento e tudo mais. Foi aí que essa história passou, ele não foi preso e ele procurou a polícia civil e registrou um boletim de ocorrência. Na época ele foi orientado, sempre você deve andar com esse boletim de ocorrência para evitar qualquer tipo de constrangimento. Aí em 2016, um traficante internacional foi preso na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. História que o Jailson nem sabia que estava acontecendo. Ele estava com 650 quilos de maconha. Ficou no presídio até o ano de 2018, quando o traficante conseguiu fugir. Em outubro do ano passado, a justiça lá do Mato Grosso do Sul expediu um mandado de prisão contra esse traficante que estava usando o nome do Jailson. Com o mandado em aberto, a polícia cumpriu na última segunda-feira, mas em vez de ser contra um traficante lá do Mato Grosso do Sul, contra o Jailson. Aqui na entrada da cidade de Leopoldo de Bulhões, ele está voltando do Araguaia, com o filho de seis anos, o pai e a mãe. Mandou parar o carro e já desceu com a arma em punho, mandando o motorista que era do Jailson descer com a mão na cabeça. Aí ele explicou para eles que tinha um boletim de ocorrência, eles falaram que ele tinha o mandato de prisão, e aí pegou o CPF dele e já foram algemano ele, não deixou ele nem mostrar o documento que ele tinha em mãos, que é o boletim de ocorrência que ele tinha feito em ANAP, quando ele descobriu que estava trabalhando com o nome dele. E ele não sei se falou que aquele papel não tinha validade. A mãe de Jailson fala que o neto está traumatizado por ter visto o pai ser preso. Na hora que eles abordaram, o meu menino que algemou, o meu neto estava junto, e ele chorou demais e falou assim, vovó, o que o papai fez, o que o papai fez? O papai não fez nada, vai prender o papai? Eu falei, não, não vai prender não. Seu papai vai arrumar um documento, mas já volta. Com isso, ele está com um pesadelo, que ele acorda com a mão na cabeça, chorando, ele está traumatizado. Jailson é dono de uma vidraçaria em Leopoldo de Bulhões. É conhecido por toda a cidade, casado e pai. Segundo a família, nunca teve nenhum envolvimento com o crime. Jailson, ele é referência aqui como amigo de todo mundo. Todo mundo conhece. Na verdade, todo mundo conhece a nossa família. Meu irmão tem parte de um grupo que se chama Amigos da Bola, que é só gente daqui da cidade, crescido e criado aqui. Está todo mundo, sabe, revoltado com isso. Porque como é que você pega um inocente, nascido e criado, todo mundo que conhece, da região conhece, daqui da cidade, todo mundo vendo ele aqui, acontece isso, as polícias nem sequer escutar, escutar a população, porque teve população, pessoais, vizinho nosso, que parou do lado, falou, vaza, vaza, circula, circula, circula. Fala, não, eu conheço ele. Ele é daqui da cidade, nascido e criado aqui. Não, não importa. E mandando sair, é meio, bem constrangedor, bem triste. O que ele passou, não desejo nem para o meu pior inimigo, porque está barra. Jailson está preso há três dias. Nesta quarta-feira, ele passou por audiência de custódia e a esperança da família é que fosse solto. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Por mais que ficou mais do que provado que se tratava de pessoa diversa do mandato de prisão, o juiz Silvão, infelizmente, não tinha competência para tratar dessa ilegalidade, tendo em vista que o mandato de prisão foi expedido pelo juiz, trabalho de execuções penais de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. No entanto, já teve também manifestação do representante ministerial da comarca responsável pela expedição do mesmo mandato de prisão, no qual o Ministério Público entendeu que realmente se trata de pessoa diversa, que um inocente não pode permanecer encarcerado e requerendo ao juízo a expedição de alvarado soltura. Enquanto isso, toda a vida da família parou. A esperança de todos é que a justiça reveja a prisão e que Jailson seja solto o quanto antes. Mostra que nós estamos à mercê de bandidos e criminosos e que nossa justiça, em pleno 2024, é muito falha. Como é que uma pessoa está presa em outro estado, usando um documento falso, sendo que o meu irmão teve filho, no período que ele estava preso, registrou o filho em cartório, e como é que o sistema não consegue pegar isso para distinguir quem é o bandido e quem é o inocente? É meio complicado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.